Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agradeço a presença de todos aqui no meu cantinho. Hoje eu trago para vocês a primeira videoaula desta passadeira em crochê mulher africana. Precisei fracionar esta videoaula em cinco partes, por ser uma peça grande e com um grau de dificuldade alta. Ela, depois de pronta, ficou medindo um metro e noventa centímetros de comprimento, cinquenta e cinco centímetros de largura e um peso de um quilo e quatrocentos e quarenta gramas. Então, vamos iniciar. Eu vou colocar aqui para vocês o gráfico. Tá? Esse é o gráfico da mulher africana. Só que eu não vou fazer essa árvore nem esse já, tá? Eu vou fazer simplesmente a mulher africana segurando esse tacho, tá? Então, para isso, gente, eu venho aqui, ó. Venho aqui, ó. Nessa linha aqui, depois do pezinho do tacho e vou dobrar. Então, eu vou dobrar e venho aqui, ó, nesse tacho aqui e vou dobrar também. Aqui, ó. Depois do tacho, tem essa parte aqui e eu vou dobrar. Então, agora eu vou mostrar para vocês as cores que eu vou trabalhar. Aqui, ó, aqui na cor clara, no branco, eu vou trabalhar com esse verde, tá? Acho que é verde abacate. Então, aqui, ó, verde abacate. Vai ser essa parte aqui. E aqui, gente, ela tá... Aqui tem um chão onde o pezinho dela tá aqui, né? Então, essa parte aqui eu vou fazer com verde bandeira, tá? Quando eu escolho as cores, eu sempre escolho umas cores que vão destacar uma da outra, entendeu? Então, se eu vou fazer o campo verde, eu vou usar aqui um verde, um tom mais escuro, que seria o verde bandeira, né? Ela é uma africana negra, né? Então, vou usar a cor preta. Então, eu vou... Como eu já vou trabalhar muito com a cor preta aqui nas perninhas dela e nos braços, Eu vou fazer todas as bordas dela na cor preta, tá? Então, eu vou trabalhar o tempo todo na cor preta. Porque, conforme eu vou trabalhar as bordas, eu conduzo o fio o tempo todo. Então, meu fio conduzido, o tempo todo vai ser na cor preta, tá? O vestidinho dela, eu vou trabalhar num azul royal. Porque eu acho que se destaca muito bem com esse verde, tá? Eu sempre busco o destaque, né? Então, eu vou trabalhar com esse azul royal, o vestidinho verde, o vestidinho dela. E vou... Esse detalhe aqui, ó, mais claro, eu vou trabalhar com esse azul turquesa, tá? Então, ela vai vestir o vestido azul, conforme tá aqui, tá? Azul royal e azul turquesa. Esse, o colar dela e as pulseiras dela, eu vou trabalhar com a sobra de linha que eu tenho, tá? Eu falo que é um tom cobreado, né? Não sei te falar. Eu só sei que a marca é uma marca boa, excelente. Tá? É uma linha super macia. Gente, todas as minhas linhas é número 6, tá? Tanto a linha como os barbantes. Aqui é uma linha, tá? Não é um barbante. Então, ela é mais suave, mais macia, mais gostosa de trabalhar. Olha, e eu vou trabalhar com essa cor, que tem tudo a ver com a mulher africana, essas cores. Marrom, terra queimada, tem tudo a ver com ela. E aqui, turbante. Esse turbante dela, eu quero fazer com as cores da África, tá? As cores da África são três cores. Vermelho, verde, azul e o amarelo. Então, gente, o que que eu fiz? Eu fiz um esboço dessa touca, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, aqui tá o esboço, tá? Eu fiz nas mesmas quantidades que tá aqui. Eu fiz aqui. Pra dividir as cores, pra facilitar o nosso trabalho. Então, aqui tá o vermelho, verde, o azul e o amarelo. Ó, aí, o que que eu vou fazer? Aproveitando a linha que eu tenho. Então, esse vermelho aqui, eu vou fazer com esse brilho. Vermelho, brilho. Tá? O verde, eu tenho esse verde aqui, ó. Também é um verde brilho. Também eu vou usar o verde brilho. O azul, eu vou usar esse azul royal. Tá? Porque o tom da bandeira da África é um azul escuro. Então, eu vou procurar o azul royal. E vou usar esse amarelo fluorescente, que se destaca muito bem. Então, é isso aí. Então, aqui, ó. O tacho dela, eu vou usar as cores que tem aqui, tá, gente? Eu não vou apresentar aqui pra vocês, porque não tá cabendo na mesa. Mas eu vou usar o marrom, conforme tá aqui. Eu vou usar um amarelo, né? Aqui eu vou usar o azul royal, o azul turquesa, que eu já apresentei pra vocês. Aqui eu vou usar um vermelho, tá? Que eu acho muito lindo. Laranja. Então, vai ser o mesmo tons, que eu vou procurar trabalhar com o mesmo tons que tá aqui, tá? Então, é isso aí. Esse é o nosso material, se tratando das linhas. Vou fazer o meu trabalho com agulha de 3,5, tá? Como eu já falei, os babantes é número 6. Vou usar uma agulhinha de tapeceiro pra fazer os remates. E vou usar a minha tesourinha pra cortar os fios, tá? Então, agora eu vou falar pra vocês o número de pontos que eu vou iniciar. Então, eu peguei aqui o gráfico e numerei todinho, tá? Pra explicar pra vocês como vai ser executado esse tapete. Aqui, ó. Eu peguei e dei uma volta aqui, ó, nesse gramado. Que eu vou usar em verde bandeira, tá? Então, pra ficar, visualizar melhor. Visualizar melhor o gramado. Então, aqui eu fiz a contagem de pontos. Gente, cada quadradinho desse, eu vou colocar dois pontos altos. Então, aqui, ó, é o gramado. O gramado que ela tá pisando. E aí, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, ele não faz parte do gramado, tá? Então, tá aqui, ó, esse primeiro quadradinho. Então, aqui não faz parte do gramado. O gramado começa no segundo quadradinho. Tá? Mas, essa linha aqui é a linha do meu tapete, tá? Pra cá vai ter as bordas, tá? Mas, o importante é você saber o quanto que eu vou trabalhar dentro do tapete, né? Eu não vou, não vou colocar as bordas pra fazer a contagem aqui, tá? Eu vou simplesmente fazer o tapete. E depois a gente coloca o total das bordas. Que, normalmente, eu coloco quatro pontos antes aqui. E quatro pontos depois aqui, tá? E uma carreira das bordas, né? Então, é assim que eu faço as bordas. Então, vamos usar a contagem de pontos, tá? Porque isso aqui é muito importante pra unir o tapete. Que vocês aprendam bem. Porque, eu vou dar spoiler agora. Eu não vou fazer todo o tapete. Tem partes aqui, que vai ser muito repetitivo. E eu não vou ficar fazendo passo a passo com vocês. Simplesmente, eu vou dar uma videoaula, ensinando. Porque o tapete se torna pesado pra trabalhar. Ele pesa muito por ser um... Com fio conduzido, né? Ele fica um tapete pesado. Então, vamos a contagem de pontos aqui, tá? Então, observa que meu tapete vai começar aqui, ó. Eu passei uma linha. Uma linha caneta. Pra mostrar pra vocês aonde eu vou começar meu tapete, tá? Então, começando daqui, ó. Primeiro quadradinho. Tem uma, duas, três, quatro, tá? Então, eu risquei aqui, ó. Quatro. E eu não peguei o cinco aqui, ó. Nessa linha do gráfico, tá? Eu peguei uma depois, tá? Então, aqui tem... Vamos contar aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro, tá? Então, eu coloquei aqui quatro. Aqui, ó. São cinco nesse quadradinho. Aqui é mais cinco. Aqui mais cinco. Aqui mais cinco. Aqui mais cinco. Aqui mais cinco. E aqui eu peguei seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, vamos fazer a contagem aqui. Então, aqui eu tenho quatro. Quatro. Aqui eu tenho mais dez, né? Cinco mais cinco, dez. São quatorze. Aqui mais dez. São vinte e quatro. Aqui mais dez. São trinta e quatro. E mais seis. São quarenta. Então, eu tenho quarenta quadradinho. Tá? Então, aqui são quarenta quadradinho. Se em cada quadradinho desse, eu vou colocar dois pontos, então, quarenta vezes dois, vai dar oitenta pontos. Então, aqui, meu tapete eu vou iniciar com oitenta pontos. Oitenta pontos altos. Eu vou colocar as bordas aqui, quatro pontos. E no final, eu vou colocar quatro pontos também. Então, a contagem aqui deu oitenta pontos altos. Mais quatro pra início. Mais quatro pro final. Então, eu vou iniciar com oitenta e oito pontos altos. Tá? Então, agora, vamos ver aqui. Então, aqui vai ser nossa primeira carreira. Aqui vai ser nossa segunda. Aqui vai ser nossa terceira. Tá? O... Como eu começo? A gente começa contando daqui, ó. Tá? Então, eu vou iniciar com quatro pontos na borda. Depois, eu vou fazer oitenta pontos e vou terminar com quatro. Vou fazer oitenta e oito pontos altos. Depois, eu venho daqui. Faço a mesma quantidade de pontos. Tá? Depois, eu venho daqui, ó. Eu até coloquei um sinalzinho pra vocês saberem. Que a três, eu vou começar daqui. A quatro, eu vou começar a contagem daqui. A cinco, eu vou começar a contagem daqui. A seis, eu vou começar a contagem daqui. E assim sucessivamente, tá? Por isso que eu numerei aqui. Todas que tá numerado daqui, que eu coloquei a caneta, quer dizer que elas iniciam daqui. E aqui eu coloquei a caneta pra cá, é o que ela vai iniciar daqui, tá? Então, tá. Então, total, totalizando, eu vou finalizar com cento e vinte e quatro carreiras. Que seria, a última carreira seria das bordas. Tá? Vai ser igual aqui, tá? Aqui, a primeira carreira aqui é as bordas. Então, a segunda carreira, né? Já vai ser o início do desenho. Então, vamos na prática pra vocês entenderem melhor, tá? Então, essa primeira parte foi pra apresentar o gráfico e o material que eu vou trabalhar. Tá? Amanhã, eu postarei a segunda videoaula. Beijos! Tchau, tchau. Obrigado.